O ala mulher que não sonho usar um dia Péu e grinalda e ao som da ave maria Entrar na igreja tendo ao lado o seu amado E ante Deus ter seu sonho abençoado Se não sonhaste é porque és exceção Tens uma pedra no lugar do coração Se me enganaste é porque sabes fingir Mas teu castigo será sempre escorrer Quero de volta aquela aliança Que eu mesmo coloquei em tua mão Pois tens usado ela só pra te enfeitarem Não serei eu que irei levar-te ao altar É pecadora a mulher que não respeita A aliança enquanto está na mão direita É uma santa mulher que aceitar Na mão esquerda aliança e respeitar Qual a mulher que não sonho usar um dia Péu e grinalda e ao som da ave maria Entrar na igreja Entrar na igreja tendo ao lado o seu amado E ante Deus ter seu sonho abençoado Quero de volta aquela aliança Que eu mesmo coloquei em tua mão Pois tens usado ela só pra te enfeitarem Não serei eu que irei levar-te ao altar É pecadora a mulher que não respeita A aliança enquanto está na mão direita É uma santa a mulher que aceita Na mão esquerda aliança e respeitar